Aquela carajé da mãe e família, hiper mega blaster. Gosto boa aqui. Tem unidade, tem unidade, tem unidade. Deu ruim, velho, o negócio aqui deu. Um soninho, molezinho, negocinho, negocinho. Por que essa carajé é gostosa? Eu sou mergulosa, não sou? Ainda bem que meu pessoal come só um pouquinho. Minhas copilhas lá, tá na marizinha. Eu fiquei molinha. Mas, hoje é sábado. Vou fazer a caipirosca ali daqui a pouco. De maracujá pra ver se dá um... Mas eu recomendo aquela carajé de um quilo, viu? Eu não dou conta de comer tudo, não. Mas eu tentei, que eu sou uma pessoa ruim. Eu sou da resistência. Eu tentei, tentei, mas não consegui, não. Dei conta, não. Mas é bom. Agora, aqui meu primo lá da Austrália. Bonovox. É que eu tenho família no mundo todo, né? Boninho. Conheci ele como Boninho. Boninho lá em Mangabeira. Rapaz, quando em Mangabeira passei férias lá comigo. Quando brincavam que tava na casa da minha fã. É Boninho. Meu primo lá da Austrália. Tem outro Fredinho, né? Lá de Zanzibar. Fred Merck. Então, por que vocês acham mais de Fredinho, rapaz? Brincar de pique-esconde-esconde-conde direto. Ah, meu Deus. Pegar picula com ele, esconde-esconde. Ih, enfim. Tudo meus parentes, ó. Bono. Aí a gente chamava ele de Boninho lá em Mangabeira. Meu primo. Meu primo distante. Tudo bem que ali na Austrália ali. É onde a Austrália é ali do lado, né? Pra ver se tá no lado na Austrália. É bem ali. Boninho, ó. Eu gosto de Boninho. Fredinho também. Fredinho lá da Tanzânia. Fredinho. Fredinho morrecedinho. Meu primo, rapaz. É tudo parente ali, ó. Vai ver. É tudo, ó. Primo distante. Ele tudo parente de Grinasi. Ah, na família só tem celebridade, pessoal. É uma emoção. Vale fazer uma caipirosa. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau.